Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja muito bem. Espero que hoje, neste vídeo, o Espírito Santo fale ao teu coração e permita a você agora um tempo de relaxamento, um tempo de descanso, um tempo de reflexão, um tempo de meditação na palavra e na vida desse apóstolo missionário e um grande guerreiro, na obra do Senhor que tanto inspira as nossas vidas hoje, que foi Paulo. Hoje nós faremos a leitura da terceira viagem missionária de Paulo, mas antes eu gostaria de orar com você. Amém? E antes de nós orarmos, eu quero te propor, caso você não esteja deitado ou que você procure uma posição confortável, para que você consiga dedicar esse tempo agora a ouvir essas palavras. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz e tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque através da Tua Palavra nós entendemos os Teus planos, os Teus propósitos para nós e nós queremos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. nós queremos nos achegar a Ti, queremos ter um coração moldado, transformado a cada dia. Queremos, ó Deus, cumprir os Teus planos, propósitos, tudo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Nós queremos cumprir aqui nessa terra e que assim o Teu nome seja glorificado. que o Teu nome seja conhecido por onde quer que nós estejamos, por onde quer que a gente passe, em nome de Jesus. Amém? A terceira viagem começa no capítulo 18, a partir do versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. de Jesus. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de Jô. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Águila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Paulo, em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que exige o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Diz-lhes, Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E, tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram, ao todo, uns doze homens. Que coisa linda, né? Paulo, na escola de Tirano. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedrinidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a descorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Zeva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheçam Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus, como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo os seus livros os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia a Macedônia, Timóteo e Erasto. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir até Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa me ver também em Roma, tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio que vazia de prata nichos de Diana e que dava muito loucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Caio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo, quando, porém, reconheceram que ele era rudeu. Todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase duas horas, Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílicos nem blasfemam contra nossa deusa. Portanto, se Demetrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, de sofrer ou assim play. De novo, Paulo visita Macedônia e a Grécia. Cessado do mudo, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exhortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar uma assíria, determinou voltar para Macedônia. Acompanharam-no até Ásia, Sópatro de Pereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo da Tessalônica, Caio de Derbe e Timóteo, Bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pais asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias vamos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Paulo em Troade No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a vida dele nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca em Açós chega a Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açós, recebemos-o a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Kios, no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia, dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontravam com ele, disse-lhes, vós, bem sabéis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus agora eu sei que todos vós em cujo meio passei brigando o reino não vereis mais o meu rosto portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos voraces que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás deles portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de atmo estar com lágrimas a cada um agora pois encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra da sua graça que tem poder para você edificar e dar herança entre todos os que são santificados de ninguém cobissei prata nem ouro nem vestes vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem aventurado é dar que receber Paulo ora com eles tendo dito estas coisas ajoelhando-se orou com todos eles então houve grande pranto entre todos e abraçando-a afetuosamente a Paulo o beijavam entristecedos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto e acompanharam-no até o navio Paulo chega a tiro depois de nos apartarmos fizemos a vela e correndo a direitura chegamos a cos no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara achando um navio que ia a Fenícia embarcamos nele seguindo viagem quando Chipre já estava vista deixando a esquerda navegamos para Síria e chegamos a tiro pois o navio devia ser descarregado ali encontrando os discípulos permanecemos lá durante seis dias e eles movidos pelo espírito recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém passados aqueles dias tendo nos retirado prosseguimos viagem acompanhados por todos cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade ajoelhados na praia oramos e despedindo-nos uns dos outros então embarcamos e eles voltaram para casa Paulo em cesareia quanto a nós concluindo a viagem de tiro chegamos a ptolemaida onde saudamos os irmãos passando um dia com eles no dia seguinte partimos e fomos para cesareia e entrando na casa de filipe o evangelista que era um dos sete ficamos com ele tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam demorando nos ali alguns dias desceu da judéia um profeta chamado Agabu e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo ligando com ele os próprios pés e mãos declarou isto diz o Espírito Santo assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios quando ouvimos essas palavras tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém então ele respondeu que fazei chorando e quebrantando meu coração pois estou pronto não só para ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus como porém não o persuadimos conformados dizemos faça-se a vontade do Senhor passados aqueles dias tendo feito os preparativos subimos para Jerusalém e alguns dos discípulos também vieram de Cesaré conosco trazendo consigo Minazón natural de Chipre velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar Paulo chega a Jerusalém tendo nós chegado a Jerusalém os irmãos nos receberam com alegria no dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram e tendo o soldado contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério ouvindo deram eles glórias a Deus e lhe disseram bem vez irmão quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei e foram informados a Teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei que se há de fazer pois certamente saberão da Tua chegada faz-se portanto o que te vamos dizer estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram voto toma-os purifica-te com eles e faz-se a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a Teu respeito e que pelo contrário andas também Tu mesmo guardando a lei quanto aos gentios que creram já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas Então Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte tendo-se purificado com eles entrou no templo acertando o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles A prisão de Paulo Quando já estavam por vindar os sete dias os judeus vindo da Ásia tendo visto Paulo no templo alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando israelitas socorro Este é o homem que por toda parte ensina todos serem contra o povo contra a lei e contra este lugar Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado Pois antes tinham visto Trófimo o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduziram no templo agitou se toda a cidade havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo arrastaram para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas procurando eles matá-lo chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amontinada então este levando logo soldados e centuriões correu para o meio do povo ao verem chegar o comandante e os soldados cessaram de espancar Paulo aproximando-se o comandante a poderosa de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias perguntando quem era e o que havia feito na multidão uns gritavam de um modo outros de outro não podendo ele porém saber a verdade por causa do tumulto ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza ao chegar às escadas foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão pois a massa de povo seguia gritando mata-o e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza disse o comandante é me permitido dizer de alguma coisa respondeu ele sabes o grego não estou porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários respondeu-lhe Paulo eu sou judeu natural de Tarso cidade não insignificante da Cilice e rogo de que me permitas falar ao povo obtida permissão Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica dizendo Paulo apresenta sua defesa irmãos e pais ouvi agora a minha defesa perante vós quando ouviram o que lhes falava em língua hebraica guardaram ainda maior silêncio e continuou eu sou judeu nasci em tarso da cilícia mas criei me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de camaliel segundo a exatidão da lei de nossos antepassados sendo zeloso para com Deus assim como todos vós sois no dia de hoje persegui este caminho até a morte prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos ora aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco quase ao meio dia repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia Saulo Saulo por que me persegues perguntei quem és tu Senhor ao que me respondeu eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues os que estavam comigo viram a luz sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo então perguntei que farei Senhor e o Senhor me disse levanta-te entra em Damasco pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz guiado pela mão dos que estavam comigo cheguei a Damasco um homem chamado Ananias piedoso conforme a lei tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse Saulo irmão recebe novamente a visita nessa mesma hora recuprei a vista e olhei para ele então ele disse o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade veres o justo e ouvirees uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido e agora porque te demoras levanta-te recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo apressa-te e sai logo de Jerusalém porque não receberão o teu testemunho a meu respeito eu disse senhor eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas as oitavas que criam em ti quando se derramava o sangue de Estevão tua testemunha eu também estava presente consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam mas ele me disse vai porque eu te enviarei para longe aos gentios ouviram no até esta palavra e então gritaram dizendo tira tal homem da terra porque não convém que ele viva ora estando eles gritando arrojando de si as suas capas atirando poeira para os ares ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob a soite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele quando o estavam amarrando com correias disse Paulo ao centurião presente servos a porventura lícito a soitar um cidadão romano sem estar condenado ouvindo isso o centurião procurou o comandante de lhe disse que estás para fazer porque este homem é cidadão romano vindo o comandante perguntou a Paulo disse me és tu romano ele disse sou respondeu o comandante a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão disse Paulo pois eu tenho por direito de nascimento imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com a soites o próprio comandante sentiu-se receioso quando soube que Paulo era romano porque o mandara amarrar no dia seguinte querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo sinédrio e mandando trazer Paulo apressou perante eles as as ou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.